Olá sejam bem-vindo ao canal Show de Quiz no vídeo de hoje, adivinha a música do TikTok pelos emojis, para cada acerto vale um ponto e no final do vídeo, deixe sua resposta. No comentário você e novo por aqui inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações agora deixa o like que a diversão começa agora. Número 1 Qual é a música você consegue adivinhar? Número 2 Que música é essa? Número 3 Adivinha a música do TikTok pelos emojis Número 4 Qual é a música você consegue adivinhar? Número 5 Adivinha a música do TikTok? Deixe sua resposta no comentário Número 6 Adivinha a música do TikTok pelos emojis Número 7 Adivinha a música do TikTok pelos emojis Que música é essa? Adivinha a música do TikTok pelos emojis Número 6 Número 8 Adivinha a música do TikTok pelos emojis Comprete a música do TikTok pelos emojis Número 9 Quem está cantando? Se pá na conta do Bradesco tem 600k Se me machucou, levou meu coração Número 10 Qual é a música que você consegue adivinhar? Número 11 Adivinha a música do TikTok pelos emojis Número 11 Número 12 Adivinha a música do TikTok? Deixe sua resposta no comentário Número 11 Adivinha a música do TikTok pelos emojis Número 11 Número 11 Quem está cantando? Roça em mim Roça roça em mim Tira o chapéu e a bota Número 14 Por você eu bebo o mar De canudinho Através Comprete a música Número 15 Que música é essa? Número 16 Qual é a música que você consegue adivinhar? Número 17 Adivinha a música do TikTok pelos emojis Número 18 Quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai Número 19 Quem está cantando? Fé pra quem não perde o foco Fé pra empre... Fé pra quem não perde o foco Fé pra empre... Número 20 Adivinha a música do TikTok? Deixe sua resposta no comentário Número 21 Número 22 Número 22 Número 23 Quem é o cantor? Número 24 Quem é o cantor? A nega é coração de geló Essa bebê cara é foda-la Número 25 Número 25 Número 25